O Estado do Espírito Santo é uma das duas unidades da federação do país a apresentar a capacidade de pagamento classificada como nota A, que indica as melhores condições fiscais e de endividamento a ser alcançada por um ente subnacional. Por fim, as exigências de adplência ficam destacadas no processado. O Estado do Espírito Santo não possui pendências com a União relativamente ao financiamento e refinanciamento dela recebidos. Quanto à verificação da sua diferença financeira em relação à administração pública federal e suas entidades controladas, inclusive, sobre a prestação de contos dos recursos dela recebidos no termo da Lei de Responsabilidade Fiscal 41 de 2009, deverá ela ser verificada por ocasião da assinatura do contrato de garantia. Relativamente às demais condições e exigências estipuladas, também pela Lei de Responsabilidade Fiscal 1.48 de 2007 e 40 e 43 de 2001, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, são elas também atendidas pelo Estado do Espírito Santo, conforme evidenciado nos documentos que acompanham a mensagem.